E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Ball Z Kakaroto E galera, eu trago pra vocês a análise da DLC 1 do jogo Que é chamada de Um Novo Poder Desperta Parte 1 Então ela vai ter uma segunda parte que vai ser disponibilizada dentro da DLC 2 No momento atual de gravação desse vídeo, que é abril A DLC tá disponível apenas para os donos do passo e temporada Então eu vou ter que avaliar aqui em cima do Season Pass Não vai ter uma análise custo-benefício como eu normalmente faço Já que ela vai ser apenas vendida separadamente junto com a parte 2 Então eles vão pegar DLC 1 e DLC 2, parte 1 e parte 2 Juntar em um pacote e vender de forma separada A DLC 3, ao que tudo indica, ela vai ser vendida também de forma separada Só que fora desse pacotinho aqui Então na prática você tem Season Pass, que inclui as três DLCs E opções pra compra das duas primeiras DLCs e da DLC 3 separada Isso que a gente sabe até então, então tem toda essa complicação Mas enfim, o que é exatamente a DLC 1 do Dragon Ball Z Kakarot? A DLC é basicamente um treinamento com o Whis Em que você também lutará com o Bills Então o foco aqui realmente é em duelos, em batalhas contra os dois personagens É uma DLC que tem uma história também Só que essa história, ela é um grande plano de fundo Ela não tem uma grande importância aqui dentro Mas mais uma forma de justificar esse treinamento Então o que que acontece? O Whis, ele vai chamar o Goku e o Vegeta e leva eles para o planeta do Bills Lá nesse planeta, o Bills está entediado e quer lutar com alguém realmente poderoso Algo bem parecido ao Batalha dos Deuses, né? Se a gente for parar pra pensar Só que não é uma adaptação desse arco para dentro do jogo, né? Que isso fique bem claro Eles não se propuseram a fazer isso E a DLC também é chamada de episódio original Então você vai ter uma história criada pro jogo Apesar do plano de fundo lembrar o filme E outro detalhe, a Bandai já confirmou que ela é baseada no Dragon Ball Super E não nos filmes de transição do Z Até contrariando algumas previsões que eu tinha feito antes e tudo mais Mas já tá confirmado que é DBS mesmo e não é filme de transição E apesar desse enredo ser apenas um suporte ali dentro A gente acaba vendo uma quantidade considerável de cenas de corte e tudo Até dando certas interações boas entre o Whis, Goku, Vegeta e o próprio Bills Então tem sim, é um grande fanservice em diversas situações dessa DLC aqui Trazendo até um teor cômico em alguns momentos Mas sobre a batalha que é o principal foco Essa batalha vai ser dividida em duas playlists de missão Ou seja, duas listas de missão A primeira é o super treinamento de nível E a segunda é o treinamento de sobrelevação Na primeira lista que é o super treinamento Nós temos várias batalhas contra o Whis Nessas batalhas a gente vai conseguir alguns itens Que eu já vou comentar um pouquinho mais pra frente E também XP São missões que realmente dão uma quantidade considerável de XP Então normalmente você vai upar caso você lute contra o personagem E essas missões elas também tem objetivos secundários Então esses objetivos é daquele tipo Ah, faça o burst duas vezes, aquele modo de frenese Finalize o inimigo com o super ataque Então é esse tipo de coisa que também vai te garantir alguns itens E são missões que você pode repetir após completar Então você completa, pode voltar lá pra dar uma grindada Por exemplo, pra tentar justamente aumentar o seu nível E na segunda categoria de missões A gente já tem um foco em desbloquear transformações Então a forma God, ela é desbloqueada aqui E a gente também tem um acesso a outras transformações do jogo Como Super Saiyan 3, Kaioken, Super Saiyan 2 E por aí vai para os personagens Isso é voltado pra quem ainda tá zerando o jogo Porque a DLC pode ser acessada antes de você zerar o jogo E depois de zerar Então é uma coisa mais pensada pra essa galera Mas se você já tem as transformações Você também ganha itens no lugar O que eu achei estranho disso aqui É que, por exemplo, Super Saiyan 3 do Goku Ele tá lá pelo level 70 e pouco Sendo que algumas pessoas zeraram o modo história Que desbloqueia, claro, o Super Saiyan 3 Nesse level mais ou menos Então não entendi qual que foi a ideia aqui Acredito que só vai ser vantagem Caso você lute contra inimigos num level bem maior que o seu Tenha uma quantidade ali de itens E consiga derrotar Mas se for mais ou menos no mesmo level Vai acontecer algo semelhante com o Super Saiyan 3 Então é uma ideia boa, mas a execução poderia ser um pouquinho diferente Nesse caso aqui E sobre as lutas em si dessa lista de missão Você vai lutar contra o Easy e o Bios várias vezes em levels diferentes São lutas que são boas no geral Porque os personagens eles têm várias skills pra utilizar e tudo Então isso vai ser interessante Vai exigir uma certa estratégia Dependendo do level que você tá E nessa questão de level Você vai matar às vezes o inimigo instantaneamente Ou então com poucos hits Caso você esteja em um level alto Fora que você também pode torrar vários itens de cura Se você tiver uma alta quantidade Pra amenizar a dificuldade Então realmente você pode sim passar uma certa dificuldade Mas no geral tem um nivelamento bom ali e tudo mais Se você tá num level mais considerável Agora, se você é aquele cara que já zerou o jogo Grindou até o level máximo Vai ser bem tranquilo no geral fazer qualquer uma dessas missões Eu fiz estando ali mais ou menos no level 100 e pouco E já fui lá evoluindo pra 110, 120 até o finalzinho da DLC Depois que eu grindei pro 250 Mas se eu tivesse com 250 no início Seria uma DLC muito tranquila Então eu acho que seria interessante uma opção Pra nivelar o inimigo de acordo com o seu level Ah, eu tô no 250 Os inimigos que eu vou enfrentar Eles vão ser inimigos que vão estar num level Que vai ter um certo aperto pro 250 Porque senão fica realmente muito tranquilo Foi uma coisa que eles não se atentaram dentro da DLC E realmente tem esse prejuízo E vale lembrar que elas estão disponíveis Tanto para o Vegeta como também para o Goku Então você vai ter um progresso diferente De acordo com o personagem que você tá escolhendo Então acaba sendo uma DLC meio que espelhada Primeiro você pode, por exemplo, jogar a versão do Goku E depois a versão do Vegeta E o que muda são alguns diálogos E também algumas interações E a finalização da boss battle do Bills no level 100 Então quando você usa o Vegeta e o Goku Você vai acabar com o Bills de uma forma diferente E até tem umas animações muito bem feitas Que eu nem vou mostrar na íntegra Pra não estragar a surpresa de vocês Ficou muito legal E realmente mostra que Quando a CyberConnect quer incrementar Quer inovar, trazer uma criatividade Eles conseguem fazer É claro que são muito curtas Então poderiam ter mais aqui nesse DLC Talvez numa luta contra o Whis Seria interessante Mas eu acho muito bom ver isso Porque no próprio jogo base A CyberConnect se conteve muito Pra manter o cânone de Dragon Ball Eles não inovaram tanto Como na franquia Storm Em questão de você reimaginar certas cenas E tudo até superando o anime Como era nessa franquia de Naruto Então enfim É interessante a gente ver que essa incrementação Ainda pode acontecer Pelo menos dentro das DLCs E sobre as formas God que você desbloqueia Elas vão ser transformações bem parecidas Com os Super Saiyajins do jogo Então você vai conseguir transformar No meio da batalha Também pode transformar No modo história tradicional do jogo Ou em qualquer outro modo Então é uma forma que não está presa Ao conteúdo da DLC O que é bem interessante E elas também tem árvore de skills própria Pra desbloquear combos diferentes Então o Goku por exemplo Desbloqueia o punho do dragão E o Vegeta desbloqueia os ganchos Então quando você está transformado Vai ter todo um set de combos Realmente diferente E esses combos eles até podem ser Utilizados dentro dos Super Saiyajins anteriores Então sempre que você transformar Já vai ser um moveset diferente Caso você tenha upado na árvore Eu não sei se tem como desabilitar Esse moveset para outras formas Saiyajin É um detalhe interessante Mas talvez fosse É bom ter essa opção para desabilitar Caso você queira voltar Para a movimentação antiga Não sei se isso é possível Pelo menos procurando Eu não consegui Se for até comenta aí Que eu fixo um comentário E assim Você também consegue desbloquear A transformação automática Para já começar a luta transformado Como as demais formas E você também pode desbloquear O Kamehameha Divino para o Goku E o Lampejo de Calor Divino para o Vegeta Então são técnicas baseadas na forma God Tanto que Se você utilizar elas E você não tiver transformado Você vai se transformar nessa forma Então elas estão atreladas a ela Mas podem ser utilizadas normalmente Dentro da sua paleta E as técnicas em si Elas são bem interessantes até Porque no caso do Kamehameha Divino Do Goku Você vai ter uma técnica Que dá para direcionar Com o sonalógico E também drenar mais Ki E dar um efeito adicional ali dentro Então realmente É uma técnica que acaba sendo Kamehameha Diferente E o Lampejo novo do Vegeta Ele já vai por exemplo Cancelar combos Então além de você conseguir soltar ele Na forma padrão Você também consegue começar um combo E terminar com esse hit Ou então interromper um combo Para fazer esse ataque Então acaba incrementando Porque o Kakarota em si Ele não aposta muito nisso De você poder Mesclar combos ali Cancelar combos com especiais É um pouquinho diferente A jogos como o Zinoverse Por exemplo E um outro detalhe bem interessante Das formas God É quando elas usam o Burst Ou seja Aquele modo de frenese ali Que você enche A barrinha amarela e tudo Então elas ficam com uma aura Brilhosa diferenciada E tem uma animação Muito bonita de entrada Realmente Eles capturaram a essência Dos personagens Então são formas muito boas De estarem no jogo agora O grande problema É que para desbloquear Diversas habilidades Que eu mencionei para vocês Vocês vão precisar De uma alta quantidade De orbe Z Daquelas bolinhas Que você pega É no mapa Dentro das batalhas E tudo mais Porque realmente Se você compara Com a árvore de skills Do jogo base Até mesmo aqueles skills Que são prateadinhos Mais poderosos Mesmo eles Eles não tem um consumo Que se equipara A DLC Então eles estão criando Ou tentando criar Uma sobrevida desnecessária Na DLC Forçando um grade Forçando a você A ficar repetindo missões Para desbloquear tudo Que eu realmente considero Um grande problema Ele é um problema Do pós-game Do Kakaroto Quando você zera E na DLC Infelizmente É uma das características Mais negativas Desse conteúdo Mas enfim Continuando Sobre o novo item Que eu tinha mencionado antes Esse novo item É a água sacra E basicamente É um item Que dá XP Para os personagens Então Hoje no Kakaroto Ele é a melhor forma Para você aumentar O nível do seu personagem Rápido Porque ele tem Várias variações Que vão estar disponíveis Para levels diferentes De personagens Então Alguns funcionam Para o cara Que está até o level 150 Outro que está Até o 200 Outro até o 250 E você vai upando O seu personagem E outra coisa Você pode usar Em qualquer personagem Dependente se é O Goku e o Vegeta Que são acessados Dentro da DLC Ou se é o Gohan Piccolo Ou os suportes Que você tem Dentro do jogo Então você pode Grindar esses itens E upar todo mundo Que é até uma solução Muito mais interessante Do que forçar Um grinding gigantesco Então acabou que Eles viram que tinha um problema E lançaram isso via É DLC E esse conteúdo Também está oferecendo Algumas atividades Secundárias Dentro do planeta Explorável Do Bios Então Antes da gente Falar essas atividades Rapidamente Sobre esse planeta Ele é um cenário Bem pequeno No geral Então você pode Ali ver A parte da água E tudo Explorar algumas áreas De floresta Só que ele acaba Sendo bem vazio Não tem muita coisa Para se fazer É basicamente Pegar alguns orbes E tudo E fazendo algumas atividades Você consegue Água sacra Aquelas corridas Ali contra o tempo Para pegar certos orbes Ele tem vários limites Tanto na parte vertical dele Ou seja Se você voa muito alto Logo mais O jogo te manda de volta Para o térreo Porque o limite É muito curto E você não consegue Por exemplo Chegar nas árvores de fundo Do planeta do Bios E tudo O que já era esperado Só que eu não esperava Que o cenário Ele seria tão limitado assim Ele realmente é bem pequeno É bonito É fiel Ao que a gente vê no anime No mangá Mas para um jogo de RPG Ele é muito vazio Então poderia ter mais Algumas atividades ali Agregadas Mas pelo menos Ele tem tudo O que você precisa Para fazer as missões É de treinamento Já que tem uma lojinha Que é com peixe oráculo Então esse peixe Ele está lá E você também tem um espaço Para treinamento Para desbloquear Novas técnicas Caso você não tenha Completado Essa árvore de skills Do jogo base Então ele acaba sendo Bem versátil Nesse ponto Porque não faz você Voltar para a história Principal Para resolver Algumas pendências E sobre as atividades extras A gente vai ter Duas missões secundárias Uma para o Goku E outra para o Vegeta A do Goku É basicamente Uma disputa dos gods E tudo E depois eles até Vão enfrentar o Bios O Vegeta e o Goku Então acaba sendo Uma grande referência Os treinamentos Que a gente vê Dentro do Dragon Ball Super E no caso A do Vegeta É uma missão Do peixe oráculo Que você precisa Buscar alguns itens Ali no mapa E tudo E também tem Um extrazinho Que é uma luta Contra o Bios Que até traz Uma situação bem cômica Dentro do jogo E você também tem A tão falada Boss Battle Level 250 Do Bios Que é uma Boss Battle Que está ali Ela não é tão difícil Assim Mas ela vai ter Uma certa dificuldade Dependendo do seu level Se você está no level Inferior ao 250 Vai ser muito complicado Passar No 250 Dá para passar E tudo E para passar Com tranquilidade Se você não quer Sofrer tanto É dar um upgrade Nas árvores de skill Por exemplo Tem aquela skill Que aumenta a vida Quando você está Com o modo De frenesi Então isso é muito importante Ou então come lá Um alimento Para dar um boost De ataque Um boost De HP E tudo mais Então tem formas De você amenizar Essa dificuldade Só que como o jogo Limita o uso de itens Aqueles itens de vida Acaba sim tendo Uma dificuldade Mas não é uma coisa Tão complicada Como eles estavam falando Eles estavam falando Que os desenvolvedores Tiveram uma alta dificuldade Que eram baixíssimas As chances de ganhar Não é bem assim Era mais um jogo De marketing mesmo Porque ela não chega A ser tão impossível Mas a ideia mesmo Dessa boss battle Aqui é você É se desafiar Dentro do jogo Então é notório Que ela vai ter Uma dificuldade maior E acaba sendo um extra Bem interessante E agora né Vamos ao meu veredito Da DLC Eu sempre faço Uma análise Custo benefício Sobre a DLC Só que como ela está Inclusa no Season Pass Agora Não tem venda separada Não dá para eu avaliar Porque o Season Pass Ele inclui além dela Mais dois DLCs Então você está pagando Um preço maior Para o Season Pass Mas você vai Receber mais duas DLCs Então fica muito difícil Avaliar o custo benefício Até então Mas como conteúdo É uma boa DLC O problema É a duração Ao meu ver Já que você tem Entre uma hora Uma hora e meia Para fazer o conteúdo principal E uma hora e meia Duas horas Para completar tudo Fazer tudo Que a DLC tem direito Claro que se você Passar dificuldade com o Bios Esse tempo pode subir Para mais duas horas e meia E tudo mais E ao infinito Para você derrotar Esse personagem Depende de cada jogador E a duração Também está variando De acordo com o level Eu por exemplo Estava no cento e pouco Quando eu fiz a DLC Mas se você está No level mais baixo Pode durar mais Ou se você está No 250 Vai ser muito mais tranquilo Então tem essa situação Do level Que acaba prejudicando Bastante a DLC E também Você tentar Nossa Vamos estender aqui A duração Coloca uma árvore de skills Com orbes inacreditáveis Para você coletar Então tem essa situação No geral Não é um conteúdo Muito imperdível Não Apesar de eu considerar Sim Uma boa DLC Mas enfim gente É basicamente isso Um grande abraço Vou ficando por aqui E até a próxima jogada Fui E até a próxima